Oi gente, bom dia pra todo mundo, todo mundo bem? Eu vou bem graças a Deus. Gente, repara, escolhendo aqui não, hoje eu não fiz maquiagem não, porque eu vou fazer umas fotos aqui, entendeu? Geralmente eu passo mal no rosto e acaba sujando a peça, então hoje o vídeo vai ser sem maquiagem, tá bom? Gente, no vídeo de hoje eu vou deixar umas dicas pra vocês, fazer fotos, quando você não tiver afim de fazer foto no corpo, entendeu? Igual eu já não tô afim, eu montei tipo um cenário bem simplesinho e que dá pra você fazer umas fotos diferentes, entendeu? Sobre posição de peças, eu vou mostrar ali pra vocês a ideia que fica, e dá pra você fazer store, entendeu? Store bem curtinho, vídeozinho curtinho, entendeu? Mostrando a peça, fica bem interessante mesmo, vocês vão ver ali. E dá pra vocês montar conjuntinho também, desse jeito, entendeu? Eu tô usando minha cortina de cordo ali, entendeu? Eu pesquisei lá no Pinterest, entendeu? Formas de fazer fotos diferentes, pra não ficar o Instagram a mesma coisa, entendeu? Então bora lá, sem enrolação, deixa eu mostrar pra vocês ali que vocês vão entender. Vou virar a câmera aqui. Gente, olha a ideia que eu tive. Eu peguei dois cabides, duas peças em cores diferentes, mas que dá um contraste, entendeu? Vocês podem pegar peças estampadas, a ring light, deixa eu desligar a ring light aqui, que ela tá ligada. Coloquei a ring light aqui, entendeu? Pra jogar um foco de luz lá. Ah, deixa eu desligar, pra você ver a diferença quando desliga. Quando liga e quando desliga. Aí pra vocês verem, ó. Aí eu coloquei a blusa laranjada cor terra. E essa daqui, entendeu? Pendurada no cabide, ó. Só que fica. Uma não atrapalha a outra. Dá pra você entender o modelo da blusa. São do mesmo modelo, entendeu? Mas cores diferentes. Aí embaixo eu coloquei um arranjinho verde, entendeu? Aí eu encaixo ela certinha, entendeu? Fica só as peças. Eu faço tipo uns vídeos curtinhos. Mas pegando só as peças. Não repegar os detalhes do cabide, essas coisas. Lá em cima não repegar não, entendeu? Eu tento focar só na peça mesmo. E faço a foto. E faço o videozinho pro Instagram. Eu vou deixar aí pra vocês as fotos. Porque os videozinhos eu não salvei lá no Instagram. No Instagram eu não salvei. Mas depois vocês entram lá no Instagram e dão uma olhadinha pra vocês verem como é que fica. E tipo assim. Não quer fazer no corpo? Faça dessa maneira. Entendeu? Aí eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu vou pegar outras cores. Pra mim tu poder tá fazendo, entendeu? E tipo assim. Eu tento colocar alguma coisa a ver com a outra peça. Entendeu? Eu vou fotografar várias cores. E tentando combinar os acessórios. Mais ou menos isso. Entendeu? Pra ter alguma coisa a ver com a outra peça que tá do lado. Gente, eu achei super interessante. Aí eu resolvi fazer o vídeo pra mostrar pra vocês. Entendeu? Pode caçar um cantinho aí que vocês veem que dá pra fazer. Entendeu? Se não tiver curtindo, gente. Não tem problema não. Usa um parafusinho na parede. Entendeu? Que dê pra pendurar os dois cabides. A distância entre eles tá em 30 centímetros mais ou menos. Olha lá em cima lá. A distância de um cabide pro outro. 30 centímetros dá tranquilo. Ou então faz igual aí. Eu peguei um cabo de rodo. Pra pendurar a costina. Entendeu? E coloquei. Fixa um cabo de rodo na parede. E aí você mede a distância. Pra não ter que furar a parede. Entendeu? Você fica só em dois buracos e deixa um cabide. E dá pra você fazer. Gente, tem cena parede. Porque a parede apoia a roupa. Pra não... Pra não ficar na arara. Pode ficar balançando. Entendeu? Não vai ficar desse jeito aí. Mas na parede dá. Aí eu vou escolher mais alguns looks. Entendeu? Igual aqui, ó. Eu tenho camisas... Desse modelo aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Eu tenho esse modelo de camisa na cor verde, militar. E eu tenho ela... Na cor... Essa cor aqui. Eu não sei falar. Nude. Nude. Marrom. Sei lá. Berge. Ah, deixa eu encaixar esse... Dura encaixar o cabide agora. Só pra mostrar pra vocês. Tá vendo aqui? Eu posso usar essas duas tonalidades. Deixa eu ficar de mais longe aqui. Porque se não vai derrubar meio muito o treino. Tá vendo aqui? Eu posso usar essas duas cores. Que são a verde. E a outra é um meio amarronzado. Entendeu? Que combina entre si. Pode ser verde mais claro. Qualquer cor que vocês achassem. Que combina entre si. Entendeu? Aí no caso. Essa daqui. Como ela é mais apagada. Eu posso colocar um colar que destaca ela. Entendeu? Porque aquela lá já tem uma cor forte. Então eu jogo um colar nessa daqui que destaca. Depois eu vou deixar as fotos aí pra vocês verem. Qual a ideia do vídeo. A da foto ali. Eu montei outro look. Igual eu falei pra vocês. Essa que é a cor verde. Eu coloquei um colar. Ele é verde escuro. Não sei se dá pra ver direito aí. Ele tem detalhes de verde escuro. Que tem na blusa. A outra blusa do lado é uma verde musgo. Verde militar. Entendeu? Aí ficou assim ó. Aí eu faço a foto. Entendeu? É do mesmo modelo. Tá gente? Eu faço a foto. E faço o vídeo curtir. Entendeu? Vídeo não. Os store. Ó. Ela tem. É porque a manga dela aqui não dá pra ver. Mas é do mesmo modelo. Tá vendo? É igual essa aqui ó. Só muda a cor. E que você. Eu tenho mais cores dela. Entendeu? Porque eu comprei uma grande quantidade uma vez. Ainda tem peças dela ainda. Aí fica assim ó. Entendeu? Você não precisa fazer foto no corpo. Você não gosta de aparecer. Não tem problema. Passa desse jeito. Mas mostra o seu produto. Entendeu? O importante é você mostrar o produto. E de uma forma que chama atenção. Entendeu? Uma forma que atrai o olhar. Entendeu? Fica uma coisa interessante de se ver. Eu vou deixar os. Os videozinhos pra vocês verem. Pelo menos esse daqui dá pra me filmar. Eu vou salvar aí. Porque o outro eu não salvei. Entendeu? Eu vou salvar esses aqui. Passa pra eu salvar. Pra deixar pra vocês poderem ver. E eu faço nos store. E faço a foto também pra mim postar no feed. Tá? Bora lá montar mais looks. Gente, eu vou dar uma pausa aqui agora. Eu fiz foto de dois looks. Entendeu? Eu vou dar uma pausa pra almoçar. Repara meu cenário de foto. Meu cabo de roda tá ali. Que eu tava limpando a loja mais cedo. Aí eu vou parar pra almoçar agora. E depois a gente continua fazendo foto. Vou mostrar o cardápio. Meu pai que é o conzeiro aqui em casa. Entendeu? Ele que faz o almoço aqui. A JT que faz. Vou mostrar pra vocês qual vai ser o cardápio de hoje. Hoje o cardápio tá bem colorido. Ele fez arroz com milho verde. Feijão. Linguiça com abóbora cabutiá. E quiabo. Esse vai ser o almoço de hoje. Gente, vou mostrar pra vocês. A bagunça que fica. Quando a gente... Eu coloquei a garrafa de café aqui. Quando a gente vai fazer foto. Entendeu? A bagunça fica grande. Aqui tá cheio de roupa já. Tem que ter cuidado pra não arrotar. Entendeu? Essas peças aqui. Eu deixei aqui separadas. Que depois eu vou fazer foto com elas. Entendeu? Então eu deixei aqui. A outra que eu tava fazendo foto tá ali ainda. Aí eu vou parar. Eu vou almoçar agora. Entendeu? E depois eu volto pra mostrar mais pra vocês. Tá? Vou mostrar pra vocês mais um lookzinho que eu montei. Branco com vermelho. Aí sempre eu coloco o colar do lado da peça que tá mais apagadinha. Entendeu? Pra dar tipo um... Uma visão melhor. Digamos. A vermelha já destaca por si só. Entendeu? Mas o branco é mais apagado. Então sempre você coloca algum acessório na peça que for mais clara. Pra dar um destaque. Entendeu? E desde que combina com a outra peça também. Pra ficar uma coisa mais harmônica. Aí ó. Deixa eu mostrar mais longe. Vou deixar os videozinhos pra vocês darem uma olhada depois. Gente. E isso tanto faz pra blusa. Como pra short também. Talvez você tenha assim. Grade de bermuda. Igual eu tenho aqui ó. Aqui. Pera aí. Vou mostrar. Vou fazer um aqui pra vocês verem. Vocês estão vendo aqui? Eu peguei duas bermudas. Elas já são do mesmo modelo. A diferença é que essa daqui é mais maior do que aquela lá. Entendeu? Mas são o mesmo modelo. Só muda o cinto. Que essa daqui. Como ela é plus size. Geralmente ela vem em cima do cinto. Entendeu? É que ela lá vem com o cinto. Mas pode pôr o cinto? Pode. Coloca um cinto preto. Entendeu? É porque eu tô com meia pressa aqui. Porque hoje tem mais coisa pra fazer. Que deixa eu afastar de cá. Ó. Tá vendo? Dando opção de shorts também. Dá pra vocês fazerem isso aí. Com shorts. Com blusa. Calça. As coisas que vocês acham interessante. Entendeu? E vai fotografando. Eu vou parar de fotografar agora. Pra me organizar isso aqui. Antes de chegar a gente. Porque isso aqui vira uma bagunça. Entendeu? E depois eu volto com vocês. Pra gente conversar mais um pouquinho. Tá vendo? Oi gente. Voltei. Gente. Eu já acabei de fazer minhas fotos. Já postei lá no... No store. Eu fiz os stores. Entendeu? E eu gosto de fazer aqueles vídeos curtinho. E postei também no feed. Eu coloquei três fotos lá no feed. Entendeu? E graças a Deus dá muito resultado. Quando faz fotos aqui na loja. Entendeu? As pessoas têm um bom engajamento. Tanto faz no Instagram. Como no Facebook. Quando eu posto no Instagram. Já cai direto no Facebook também. Entendeu? E tipo assim. As pessoas procuram. Vêm até a loja. Sempre chegam novos clientes. Entendeu? Tudo através das fotos. Gente. Por isso que eu falo pra vocês. É muito bom fazer foto. Entendeu? Mostrar o seu produto. Porque é a chance de você conseguir novos clientes. E de fazer mais vendas também. Entendeu? Igual eu não vou fazer compra esse mês. Eu tô trabalhando com o meu stock. Entendeu? Então sempre eu tenho que tá postando. De formas diferentes. Posta no manequim. Igual eu fiz foto esses dias no corpo. Entendeu? Fiz no tapete. Agora eu já fiz na pendurada ali. Entendeu? Então é umas formas diferentes de você mostrar o seu produto em vários modos diferentes. Em vários ângulos. Entendeu? Dando opção de uso. Mostrando a cartela de cor que você tem. Gente. Isso gera engajamento no Instagram. Entendeu? E gera vendas também. Entendeu? Porque talvez a pessoa nem conheceu a sua loja. Entendeu? Mas viu aquela foto que chamou a atenção. Entendeu? E realmente dá certo. E hoje deu certo. Graças a Deus. Ficou uma cliente de vir até amanhã. Que ia olhar umas peças. Entendeu? Então dá resultado fazer foto. Entendeu? Eu sei. É chato fazer foto. É. Nem sempre a gente tá animado. Nem sempre a gente tá afim de fazer foto no corpo. Entendeu? E outra. Tem pessoas que não gostam de fazer foto no próprio corpo. Entendeu? Não gostam de aparecer. Eu também tinha essa vergonha. De aparecer. Entendeu? Vergonha. Eu acho que nem tanta vergonha. Medo das críticas. Do que que a pessoa ia falar, né? Ah, agora quer ser blogueirinha. Ah, tá achando que tá muito bonita. Colocar defeitos na gente. Então a gente fica com esse medo que esse pé atrás. Entendeu? Acaba que trava. Não faz. Entendeu? Com medo das represálias que pode ter. Isso é bobeira. Você é dona de loja. Então você tem que mostrar. Entendeu? A cara. Põe a cara lá e mostrar que você é dona da loja. Entendeu? Você sabe o que tá fazendo. Eu sei que é difícil. É difícil. A vergonha muito das vezes trava. Mas vai tentando fazer aos poucos. Entendeu? Faz uma foto. Não gostou? Tudo bem. Mas pelo menos você tomou a iniciativa de fazer a foto. Eu acho que já é o primeiro passo. Entendeu? Você acha que quando eu fui fazer minhas primeiras fotos. Se você olha lá a cara de taxa que eu tava. Gente, vocês nem imaginam. Mas eu fiz. Entendeu? Eu sei que tem menina que não gosta de mostrar essas carninhas do braço. Ih, a minha tá piando que é uma gelatina. Eu nem ligo. Entendeu? Pode falar quem quiser. Entendeu? Ah, ela tá velha. Com essa pele toda mole. Ela tá gorda. Tem gordura. Eu não tô nem não. É o corpo meu. Entendeu? E é o meu trabalho. Eu ponho a cara. E vou lá e faço. Queira. Se quiser falar, fala. É só vir cá e fazer merda que eu. Entendeu? Porque pra fazer crítica, gente. É muito fácil. Porque tá do outro lado da tela. Entendeu? Pode criticar à vontade. Mas vem fazer o que a gente faz. A pessoa não tem coragem. Entendeu? Então, eu acho que não tem motivo pra poder criticar também. Entendeu? Então, faça as suas fotos. Entendeu? Usa as suas peças da sua loja. Porque muitas pessoas se identificam com o seu biotipo. Porque se ela ver essa foto lá na modelo, ela vai pensar assim. Ah, mas a mulher é toda turbinada. Entendeu? Ela tem uma cinturinha fina. Tem um bundão. Entendeu? É siliconada. Essa roupa fica perfeita nela. E agora em mim? Entendeu? Que eu não tenho tudo isso. Essa roupa não vai ficar boa em mim. E quando você veste no seu corpo, é diferente. As pessoas se identificam. Nossa, ficou tão bem nela. Então, vai ficar bem em mim também. Entendeu? Então, por isso que é a vantagem de você fazer foto no seu próprio corpo. Entendeu? Atrai mais. Entendeu? As clientes parecem que se veem vestidas naquela peça. Não que foto de modelo não vende. Vende, gente. Mas quando as fotos é autoral sua, eu acho que vende muito mais. Pelo menos aqui na minha loja, quando eu faço foto no meu corpo, realmente a peça sai. Graças a Deus. Entendeu? Não que não saia de outras formas também. Sai. Mas quando é no meu corpo, parece que as vendas andam mais rápido. E dá muito resultado. Não quer fazer no corpo? Não tem problema. O importante é você mostrar o seu produto. Faça no cabide. Faça no manequim também. Entendeu? É outra forma. Oi, pai. Vou daqui a pouco. Vou te dar o terno. Tá. Pai, não tem que lá. Não tem que apagar. É, meu pai, que eu não tranquei a porta ali. E como eu vou pra chaca daqui a pouco, eu tô perguntando em que hora que eu vou. Porque a última vez eu fui um pouquinho mais tarde. É igual eu tava falando, gente. Sem sair do assunto aqui. Mostra o seu produto, entendeu? Igual vocês veem. Sempre eu faço foto no tapete. Eu faço foto em cima do vidro da máquina ali, entendeu? Do pé da máquina. Hoje eu fiz sua foto pendurada. Aí onde você pode ter umas ideias, assim, bem interessantes de você pesquisar, entendeu? No Pinterest. Tá com dúvida? Ah, eu, tipo assim, eu tô sem inspiração pra fazer foto. Vai lá no Pinterest. Dá uma olhadinha lá pra vocês aí. Inspirações para foto, entendeu? Tem vários jeitos de fazer foto. Vários, é... O modelo de foto, entendeu? Que você pode dar uma olhadinha lá, assim, inspirar e reproduzir essa foto. No cenário que você tem, dentro da sua loja mesmo. No tapete. Onde você achar melhor, entendeu? O importante é você fazer a foto do seu produto. Porque produto no cabide, sem mostrar, entendeu? Talvez a pessoa pode até estar precisando. Mas não sei quem tem pra vender. Então, quando você mostra, a chance de você vender é muito maior, entendeu? E dar resultado. Gente, e não adianta postar uma vez na vida e nunca mais postar, entendeu? Porque quem tá te seguindo lá no Instagram, ele quer ver novidades. Tipo assim, é uma televisão pra ele, entendeu? Ele vai entrar lá e quer ver coisas diferentes. Quer ver o que você postou, entendeu? Nem que seja uma mensagem, entendeu? De bom dia. Mas também não vai acostumar lá. Colocar só bom dia também. Não postar nada, entendeu? Sempre que esteja postando alguma coisa. Os bastidores da sua loja. A pessoa quer saber quem tá por trás dessa loja. Como é que essa loja será? Como é que essa... A dona dessa loja? Como é que é a loja dessa pessoa? O que que tem de tão interessante, entendeu? Como é que ela coloca essas peças? Como é que ela embrulha o papel de presente que ela usa? Como é que ela embrulha essa mercadoria pra mandar pros clientes, entendeu? São coisas que as pessoas têm curiosidade de saber, entendeu? A respeito da sua loja. Então, muitas das vezes, você não posta nada. A pessoa fica até com medo de fazer uma compra online e essa loja não existir, entendeu? Por isso que é sempre bom também mostrar os bastidores, um pouquinho da sua loja, entendeu? Como é que você monta as embalagens. Como é que você coloca as suas peças, organiza as suas peças. O interior da loja. Sempre eu faço isso. Pra quem me segue lá no Instagram, entendeu? Nos stories também. Sempre vocês podem ver que quando eu organizo aqui a loja, sempre eu gosto de mostrar pros meninos como é que ficou, entendeu? A organização. Porque as pessoas que convivem com você lá no Instagram, entendeu? Elas tipo que fazem parte do seu dia a dia. Então, sempre ela quer saber o que você tá fazendo. E isso é muito interessante. Gera muito engajamento. Tanto é que quando eu paro de postar, as meninas começam a passar mensagem. Senhora, você não postou nada essa semana. Eu não vi, entendeu? O que você tá tendo de novidade? Então, mesmo que você não tenha novidade, entendeu? Monta o lookzinho da peça que você já tem na sua arara. E posta lá pros meninas verem, entendeu? Menina, tive essa ideia. Postei esse look aqui. O que vocês acharam, entendeu? Faz enquete. Que tipo de cor você quer ver essa semana? Quais dessas cores você mais gostou? Entendeu? Isso tudo gera engajamento no Instagram. Aí, tipo assim. Tem pessoas que acham assim. Não, eu postei. Eu quero vender. E não é por aí. Nem tudo que você postar, você vai conseguir vender, entendeu? Mas sempre vai ter venda. Talvez você não consiga vender hoje. Você postou, entendeu? Mas pode a pessoa se interessar. E quando ela pensar em comprar alguma coisa, ela pode vir até você. Porque isso já aconteceu comigo. Tem pessoas que ficam namorando a peça, entendeu? Se caso essa peça não sair e ela tiver o dinheiro, entendeu? Ela pode ir lá comprar. A menina, eu postei uma peça lá, entendeu? Saiu um pouco. Mas aí sempre ficam algumas que não saem ainda, entendeu? Justamente a que ela queria, tava aqui na loja ainda. E ela pegou e veio cá comprar uma peça. Depois de um mês, mais ou menos um mês e pouquinho, entendeu? Então não é postar e vender. Vai vender. Mas pra isso aí tem que ter engajamento. Constância de postagem, entendeu? Sempre tá postando lá no Instagram. E faça postagem de qualidade, entendeu? Fotos nítidas, entendeu? Com legenda. Gente, você quer ver eu ficar grilada? Entra no Instagram e olhar o produto. O produto não tem preço. Não tem tamanho. Não tem cor. E não tem link pra comprar. Entendeu? Aí você fica perdida. Como é que eu vou fazer pra entrar em contato com essa pessoa aqui? Porque você não tem nenhum contato lá. Pra você poder entrar no direct lá, entendeu? Ou no direct não. No WhatsApp da pessoa, entendeu? Qual é o preço dessa peça aqui? Não tá nem indicando preço, tamanho, cor disponível. Então coloca, gente. Na legenda. Colocou a foto? Põe lá o tamanho, o preço, a cor disponível, as formas de pagamento. Entendeu? Porque isso você vai dar meio caminho andado pra pessoa. Porque se ela interessar, ela já vai direto pra comprar. Ela não vai te ligar pra perguntar. Fala, olha, quantos que é isso aqui? Quantas vezes você faz? Entendeu? Qual a cor que você tem disponível? Qual o tamanho que você tem? Então você já encurta meio monte de coisa. Então sempre coloca na legenda de vocês aí, entendeu? Tudo a respeito da peça e as formas que faz pra poder comprar e as formas de pagamento também, entendeu? Porque isso já ajuda bastante o cliente ser o que quer comprar com você, entendeu? Porque eu já vi muita gente desistir de comprar. Porque aí vai, passa a mensagem pra você. Você talvez tá muito ocupada, não tem tempo pra atender. Leva um tempo. E esse tempo que você leva pra responder ele, entendeu? Ele já mudou de ideia e talvez comprou com outra pessoa. Que tá mais fácil do que esperar. Ah, eu mesmo sou uma. Se eu passar a mensagem, a pessoa me enrolar pra responder a fornecedor dele, pra ter certeza que eu vou procurar outro mais fácil. Eu não vou ficar esperando um tempão pra poder me responder. Porque tem fornecedor que leva até 10 dias pra te responder. E eu não tenho essa paciência, entendeu? Eu quero, eu quero pra agora. Eu não quero pra depois. E da mesma forma, eu penso que seja o cliente também, entendeu? Então quanto mais rápido te responder, melhor. Gente, e sempre responda as mensagens do Instagram, entendeu? A pessoa elogia o seu produto, agradeça, entendeu? Fez algum comentário? Comente embaixo, entendeu? Porque ele parou o tempo dele pra ir lá fazer algum comentário. Ele parou o tempo pra te elogiar. Não custa nada até a reciprocidade, entendeu? E responder a pessoa também, entendeu? É uma interação. Você, tipo assim, te agradecer, te elogiou pelo produto. Ô, obrigada. Que bom que você gostou. O que você mais gostou do produto? Entendeu? A pessoa vai saber que você lê as mensagens. Porque tem pessoas que você faz algum tipo de comentário, a pessoa nem... Esquenta a cabeça, entendeu? Nem olha sequer. E desse jeito consegue fazer ótimas vendas. Graças a Deus aqui na loja as vendas voltaram, entendeu? Não tá tão... Mas pingando, entendeu? Se Deus quiser vai melhorar cada vez mais. Tá? Gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado das fotos que eu vou deixar aí pra vocês, entendeu? Dá uma olhadinha nas fotos. Deixa nos comentários o que vocês acharam, entendeu? Gente, é uma forma simples. Só, tipo assim... Pra ficar tudo igual no Instagram, a gente tenta sempre estar fazendo alguma coisa. Eu tô planejando viajar, vou trazer alguns acessórios, entendeu? Pra mim montar um cenário de foto e eu vou mostrar pra vocês. Super simples, baratinho, dá pra vocês fazerem. Só não vou contar agora. Deixa pro... Quando eu for fazer o vídeo de Lengueira, eu vou mostrar pra vocês ali a ideia que eu tive, entendeu? Mas fica como uma surpresa. Mas é bem interessante pra fazer foto, entendeu? E fica uma coisa diferente. Então, beijão pra todo mundo. Agora eu vou arrumar pra ir embora pra chácara. Porque eu tenho que cuidar das minhas criações também. Mas, depois a gente faz mais um vídeo. Deixa aí que tipo de vídeo vocês querem, entendeu? E não se esqueça, se inscreva no canal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, entendeu? Se inscreva no canal. Deixa seu like. E se você puder, compartilha o vídeo. Beijão pra todo mundo. E até o próximo vídeo.